Olá meus amores, tudo bem? Então tá bom. Gente, hoje eu vou fazer aqui é um croste. É aquela orelhinha de gato, cueca virada, cada um fala um nome em cada região, né? Eu lembro que minha avó fazia essa massinha e fritava e a gente comia muito. Então aqui eu vou ensinar vocês a fazer, tá bom? Então vamos lá. Então aqui eu tenho os ingredientes, tá? Vai um ovo, um quarto de xícara de leite, um quarto de xícara de manteiga, margarina no caso que eu tô usando, aqui eu tenho uma xícara de açúcar, aqui eu tenho uma colher de cachaça, uma pitadinha de sal, esse daqui ó, é o fermento para bolo, tá? E vai duas xícaras e meia de farinha de trigo. A cachaça a gente usa para não encharcar e não, é porque eu vou fritar essa massa, tá? Então ela vai ficar crocante por fora e vai ficar macia por dentro, tá bom? Então aqui eu vou colocar um ovo, vou colocar aqui ó, o leite e a manteiga. A gente vai misturar bem misturadinho, tá bom? Ó, no caso aqui não é manteiga, tá? É margarina que eu tô usando. Deixa eu mexer bem aqui. Misturar bem. Vou colocar aqui ó, o açúcar. É bem facinho de fazer. Alguém conhece essas massinhas? Alguém aí tá aí vendo, tem outro nome que vocês usam? A minha avó fazia muito dessas massinhas, fazia aqueles potes, sabe? Hum, que delícia. Gente, ó, agora eu vou colocar aqui a cachaça. Então a função da cachaça é deixar a massinha. Como nós vamos fritar, vai ser a massinha crocante por fora, né? E bem maciozinho por dentro. Pronto. Agora aqui ó, eu vou colocar o sal, a metade primeiro. vou colocar aqui ó, metade da farinha de trigo e a gente vai mexendo, tá? Eu vou colocando aos pouquinhos e vocês vão ver o ponto da massa, tá? Essa massa é bem facinha de fazer. Aí nós vamos esticar ela com um rolo. Ó, daqui a pouco a gente vai colocar ela na pia, na pedra aqui, pra gente começar a sovar ela, tá? Ó, vou colocar aqui mais um pouco de farinha. ó, vou colocar aqui mais farinha, né? A farinha a gente tem que pôr aos poucos, porque dependendo da farinha, vai um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Ó, deixa agora, eu vou limpar aqui e vou colocar ela na pedra, tá? Antes de colocar na pedra, eu já vou colocar o sal, tá? Vou colocar uma pitada de sal, vou mexer aqui. Deixa eu já colocar aqui mais um pouquinho de farinha e aqui eu vou colocar ó, uma colher de chá de fermento, tá bom? Então, o fermento a gente coloca nessa hora aqui. Gente, ela fica tão irrende, viu? E é rapidinho de fazer, vocês vão ver. Deixa eu colocar agora essa massa na pedra. Ó, aqui eu vou dar uma polvilhada aqui de farinha, tá? E vou colocar a massa aqui na pedra. Vou pegar tudo aqui. Ó, e a gente vai sovar ela, tá? Alguém já fez essa massa? Já comeu? Olha, ela fica bem macia, viu gente? Ó, olha como ela já tá ficando boa. Ó, e vamos colocar ainda a farinha nela, tá? E vamos sovando ela. Aí eu vou mostrar pra vocês. Olha, olha que belezura. Ela fica bem macia, bem macia, bem facinho de fazer, ó. Ó, ainda não coloquei todas as minhas farinhas aqui, tá? Ó, olha aqui. Olha como é que ela tá. Pronto, ela já não tá grudando mais na minha mão. Então, já tá bom de farinha, tá? Agora nós vamos esticar ela, tá bom? Olha como é fácil. Bem facinho de fazer. Ó, ó como é que a massa tá bonita, tá vendo? Agora eu vou cortar aqui metade dela. Vou trabalhar com um pedaço dela, ó. Tá vendo? Eu vou esticar esse pedaço aqui. E eu vou ensinar vocês como é que faz, ó. Então, aqui, ó. Aqui. Ó, ela não gruda, tá vendo que beleza de massa? Ó. Olha que belezinha. Tá vendo? Aí aqui você pode fazer o formato que você quiser, tá? Eu vou ensinar pra vocês como é que a minha avó fazia, tá? Ó, você vai contar mais ou menos assim, uns sete centímetros, mais ou menos, tá? Tamanho assim, mais ou menos. Então, você vai pegar a faca e vem aqui, ó. Tá? Opa. Ó. Aqui dá três, ó. Aí você vai fazer, ó. Você sempre corta de assim, ó. De biquinho. Ó. É uma massa bem leve, tá? Ó. Aqui. Aí aqui você faz um buraquinho aqui no meio. Ó. Aqui no meio. E como é que você vai fazer? Você vai catar aqui, ó. Por que que fala cueca virada, orelha? Ó. Ela fica assim. Tá vendo? É assim que a gente vai fritar ela, ó. Pega a pontinha. Vem pra cá. E, ó. Vira ela. Tá? Opa. Essa aqui desmanchou. Não tem problema. Aqui, ó. Pega aqui. Ó. Pega aqui a pontinha e vai virando. Ó. Tá bom? Faz o formato que vocês acharem melhor, tá? Essa daqui é a tradicional. Que chama a cueca virada ou orelhinha, né? Orelhinha de gato. Ó. Tá vendo? Ela fica toda enroladinha. Essa daqui quebrou uma parte. Pera aí. Aqui. E aqui. Ó. Aí você vem. Faz assim. E, ó. Tá vendo? É dessa forma aqui. Se você tiver essas forminhas aqui, que eu gosto muito, ó. Aí você vem aqui e, ó. Olha que belezinha. Você faz de coração. Você faz anjinho. Ó. Tá vendo? Você faz florzinha. Tá vendo? Eu gosto assim. Né? Tá vendo? Eu gosto da tradicional, tá? É... Só um... Pasquinha aqui. Aí você vem aqui com a pontinha e vira. Assim eu lembro da minha avó. Não é gostoso, gente? Vocês vão ver que maravilha que fica isso aqui. Ela fazia tudo assim. Ela é uma belezinha, ó. Tá vendo? Ó como é que fica. Ó. Deixa eu cortar mais bonitinho essa parte. Ó como já tá crescendo. Tá vendo? Aí vem aqui. Passa aqui no meio. E dá uma viradinha. Ó. Então, a gente corta assim. Ó. Faz um cortinho pequeno aqui no meio. Vem com a pontinha aqui, ó. E faz isso aqui. Ó. Tá? Sempre corta na diagonal. Tá bom? Pra você fazer um formatinho mais bonitinho aqui, ó. Ó. Aí vem aqui. Faz assim, ó. Ó. Aí cada um faz um jeitinho, né? Cada um vai se aprimorando. Ó. Olha aqui. Tá vendo? Aí você corta. Vem aqui. A meio. Ó. Faz aqui assim. Aqui assim. Ó. Tá vendo? E aí, depois que a gente fizer tudo aqui, nós vamos fritar. Ó. Ó, meus amores. Já tá tudo prontinho. Agora, nós vamos fritar elas, tá bom? Já coloquei aqui o óleo. Tá esquentando. Ó, não pode tá nem muito quente, nem muito frio, tá? Ele tem que tá assim, mais ou menos, porque ele tem que tá... A massa tem que ficar crocante por fora e macia por dentro, tá? Senão pode ficar crua, né? Então, a temperatura vai muito de fogão pra fogão, tá? Então, aqui eu tô colocando no médio pra mim. E vamos ver como é que vai ficar, tá bom? Coloquei um pedacinho de massa aqui, tá? Pra gente ver a temperatura do óleo, tá bom? Eu acho que o óleo já tá bom. Eu vou colocar aqui, ó. Ó lá. Olha, vamos fritando aqui. E... Tá vendo? A temperatura é você que vai vendo aí, tá bom? Não pode ser muito rápido, tá? E, ó. Não precisa colocar muitas por vez, não, tá? Pra gente conseguir, ó. Essa daqui é a crostinha já... Tá moreninha aqui, ó. Tem que ficar dessa cor. Ó. Hum... Olha, e ela vai crescendo, gente. Vocês estão vendo? Dá pra perceber? Olha. Ó, essa aqui eu já vou dar uma viradinha. Olha que belezinha. Tá vendo? Vou virar essa daqui também. Ó. Hum, ela vai ficar... Assim, bem douradinha por fora. E maciazinha por dentro, tá? Ó, deixa eu virar mais essa. Hum... Aí nós vamos colocar no açúcar, tá? Nós vamos colocar ali no... No papel. E depois nós vamos passar no açúcar. Olha que belezinha. Hum... Gente, que coisa mais gostosa. Ó, essa daqui tá quase boa já. Vou deixar mais um pouquinho, ó. Morininha. Olha. Esse aqui eu já vou tirar já, já. Olha, gente. Olha que maravilha. Hum... Olha, com cafezinho. Bom demais, né? Então, esse daqui eu já vou tirar. Tirar e colocar aqui, ó. No papel toalha, tá? Ele não fica encharcado, viu? Se alguém perguntar aí se fica encharcado, não fica. A cachaça não deixa encharcar, tá? Olha aqui, ó. Quebrou aqui. Fui tirar com pressa. Pronto. Vamos colocar mais. Ó, hum... Olha aqui. Ó, eu vou fritar tudo aqui. Já vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, aquelas florzinhas e o coração que eu fiz, tá vendo? Fica bonitinho também. Já fiz uma boa fritada, já. Já, já vou mostrar pra vocês, tá? Ó, tá? Já fritei tudo. Agora, nós vamos, ó, passar aqui, assim, ó, no açúcar. Hum... Olha. Gente, fica bom demais, hein? Ó, vou passar todinho aqui no açúcar e já vou mostrar pra vocês, tá? Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. Que eu fiz, ó, o coraçãozinho. Olha como fica bonitinho. Tem o coração, eu tenho também. Por aí, tem o anjinho que eu fiz também. Então, se você tiver forminha, quiser fazer com forminha, também pode, tá bom? Ó, olha que graça. Ai, tá tão crocante, gente, vocês não têm noção a crocância disso aqui. Já, já vou experimentar, vocês vão ver. Meus amores, uma receita, o quanto que rendeu? Tá vendo? E a gente fez rapidinho. Meus amores, assado difícil fazer? É superfácil fazer. E olha, uma receita, deu essa tigelona pra um café da tarde, no sábado da tarde, até mesmo numa segunda tarde, um cafezinho, hum, tudo de bom, né? Gente, deixa eu experimentar aqui. Olha a crocância. Olha, deixa eu cortar aqui pra vocês verem, olha. Tá vendo? Hum, que delícia. Muito bom. Cheiro de infância. Vou comer isso aqui, bastante. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo grande pra vocês e até a próxima receita. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.